Oi pessoal, aqui é a Dani, bem-vinda de volta ao meu canal E hoje eu tô aqui pra gravar uma tag, que eu não fui tagueada por ninguém Isso não vai me impedir porque eu sou insistente e eu vou gravar mesmo assim A tag Calha Massos Eu vi essa tag pela primeira vez no canal da Denise Mercedes E eu não tenho certeza, mas eu acho que foi ela mesmo quem criou E depois eu vim em alguns outros canais E a última vez que eu assisti foi no canal da Jota Plufits E eu já tava há um tempão querendo gravar essa tag Vou começar então falando sobre o primeiro livro Que é o maior livro da estante, que eu já li E o maior livro que eu tenho e já li é o Segundo Reino Ou é o Segundo Reino da Rebecca Gable Ou Rebecca Gable Não sei como se pronuncia Ele é em espanhol, mas na verdade é uma autora alemã Falando sobre Idade Média na Inglaterra E é um livro muito, 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 muito legal Eu amei esse livro quando eu li Ele fala sobre a invasão normanda na Inglaterra Então é um romance que se passa nesse período de tempo Tem uma continuação, mas eu não consigo encontrar essa continuação pra ler Eu não sei bem se é uma continuação ou se é uma nova história com os mesmos personagens Não tenho muita certeza O segundo livro então é o maior livro da minha estante que eu não li E eu tenho até vergonha de dizer isso porque quando eu tava no Ensino Médio eu li uma versão Uma adaptação desse livro Então ele era bem menor E a história é uma história muito conhecida E talvez por isso que eu não tenha pegado ele pra ler ainda Eu comprei já faz um tempo esse livro Acho que foi em 2004, 2005 E até hoje não peguei pra ler Porque na minha cabeça eu já li a história Eu já conheço a história Mas eu não li o livro de verdade, né? Que é o Don Quixote de La Mancha E esse aqui é uma edição da Alfaguara Em espanhol, comemorando o quarto centenário Então tá aqui, são mil e duzentas e algumas páginas Mil duzentos e cinquenta páginas tem este livro Claro que não é o livro inteiro a história Ele tem muitos artigos, tem vocabulário Notas de rodapé, tem muita coisa Então a história mesmo não tem mil e duzentos e cinquenta páginas Mas o livro tem e eu gosto de ler tudo que tá no livro Eu leio todas as notas, tudo, 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 tudo E eu acho que tá na hora de pegar esse livro pra ler O terceiro calhamaço então é um que eu tenha medo de ler E assim, não é que eu tenha medo de ler esse livro Ou qualquer outro livro Eu tenho um certo receio de não estar preparada pra lê-lo Eu tinha isso com o nome da Rosa, do Humberto Eco E eu ainda não li Mas eu vou ler E eu tenho um certo receio porque ele tem uma proposta muito diferente E foi por isso também que eu comprei ele Que é o S do J.J. Abrams e do Doug Dorst Acho que assim se pronuncia E ele tem uma proposta bem diferente, né? Ele é como se fosse esse livro aqui Ship Articias ou Teseus, né? Do VM Straca E o livro ele é cheio de anotações e tal E ele tem coisas dentro Que são partes do livro E eu tenho um certo receio de lê-lo Vou confessar Mas como eu comprei Eu tenho esse projeto de tentar ler ele nas próximas férias E um monte de outras coisas Eu também quero ler nas próximas férias Mas esse aqui com certeza vai entrar pra minha lista de leitura De janeiro, fevereiro do ano que vem O próximo Calemaço, então É um que eu tenha fissura pra ler E no momento eu estou com fissura pra ler O jogo da Amarelinha Que tá aqui no meu instante há tanto tempo Eu também poderia se encaixar num livro que eu tenho medo de ler Mas aqui fissura pra ler o jogo da Amarelinha Próximo Calemaço, livro grande Capa linda Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça É esse Contos de Imaginação e Mistério do Edgar Allan Poe Eu amo essa capa Acho lindas as ilustrações dele dentro também É na verdade uma jacket A capa dele é assim, pretinha Bem simplesinha Ele quase não se encaixaria na categoria Calemaço Porque assim Todo mundo adotou um critério Eu adotei um critério Tem mais de 400 páginas É Calemaço pra mim Esse aqui tem 418 Tá ali no limite Mas ainda é um Calemaço Livro grande De capa feia E eu escolhi esse aqui É uma capinha tão feinha Mas eu tô com... Assim, eu comprei ele pra ler há muito tempo E não li ainda E eu tenho uma certa vergonha disso Que é o de Saga em Saga Da Selma Langerloff Calemaço que tem vergonha por estar abandonado na estante Eu tenho vergonha por estar abandonado na minha estante A biografia da Frida Tá abandonadinha E eu tinha prometido pra mim Que eu ia ler esse ano E eu não li Calemaço que leu e não lembra Ou Calemaço que quero reler Bom, eu não tenho nenhum Calemaço que eu li e não lembro nada Mas eu quero muito, muito, muito reler O Grande Sertão Veredas Que é, de longe, um dos melhores livros que eu já li O Grande Sertão Veredas Ainda tá cheio das minhas marcações Eu quero reler em breve Até porque, como eu falei em alguns outros vídeos, né Não é um livro pra uma leitura só Ele precisa ser lido e relido várias vezes Último Calemaço que leu Bom, entra também o Grande Sertão Veredas Foi o último livro grande que eu li O último Calemaço que eu li Que foi esse ano Antes dele eu li o primeiro volume das Clínicas de Gelo e Fogo A Guerra dos Tronos Mas esse aqui tem mais páginas que aquele Apesar de parecer menorzinho É que a folha é mais fininha e tal Mas ele tem mais páginas fazendo a contabilidade Esse aqui tem 608 e eu acho que a Guerra dos Tronos tem 590 Uma coisa assim Último Calemaço que abandonou Eu raramente abandono livros Eu vou até o final, insisto, insisto, insisto Mas esse eu li 50 páginas E não terminei de ler nunca mais Mas eu pretendo Eu pretendo terminar em breve Na verdade, recomeçar, né? Porque 50 páginas Eu não lembro se as 50 páginas que eu li As Benevolentes Do Jonathan Little Não sei se é assim que pronuncia Tem 905 páginas me esperando aqui Sobre a Segunda Guerra Mundial Romance histórico Que é o meu gênero preferido Mas veja só Eu não li ainda Mas vou ler Livro grande que leu muito rápido Bom, eu não tenho ele aqui Não é meu Que é o primeiro volume da trilogia Millennial Eu li muito rápido os três livros Eu amo, amo essa trilogia E eu quero muito ter ela pra mim Mas eu não tenho Então Não posso mostrar pra vocês Talvez eu consiga colocar aqui Tá aparecendo aí? Os três livros da trilogia Millennial Todos eles eu li muito, muito rápido Muito rápido mesmo Eu não conseguia parar de ler É muito bom Muito, muito bom Leia, se você não leu Leia, por favor Muito bom Livro grande que leu devagar Eu li este livro Demorei bastante O Grande Sertão Verdes eu também demorei Eu tô demorando pra caramba Pra terminar de ler o segundo volume Das Clínicas de Gelo e Fogo Mas Deixo assim A gente fala sobre isso depois Mas esse aqui Quase não é um calhamaço Mas ainda é Tem mais de 400 páginas O Teatro dos Lírios Da Lulu Wang É um romance histórico Se passa na Revolução Chinesa E é muito legal Só que ele é um tipo de leitura Muito diferente Assim Não tão diferente na verdade Mas ele não é um livro Que te prende Que tu quer muito saber O que vai acontecer A não ser nas últimas páginas O início dele ele é muito lento Muito demorado O meio dele é muito lento Muito demorado E aí tu vai assim Ler um pouco Às vezes tu até Abandona ele pra uns dias Pega de novo e tal Mas no finalzinho Ele dá uma engatada legal E a história é muito bonita Acompanha a história De uma família E é realmente Bem bacana Mas é um livro Que eu gostei bastante Apesar de ter lido devagar Calhamaço que deu Uma saudade imensa E calhamaço que me fez chorar Grande Sertão Veredas É claro Gente não tem como não chorar Na cena Quem já leu sabe Qual é a cena que eu tô falando E eu não posso falar Porque senão vou dar spoilers Mas não tem como não chorar Naquela cena Naquele momento do livro Não tem como não chorar E eu chorei em outros dois momentos também Então é um livro Que me deixou muita saudade Que eu quero muito reler E um livro que me fez chorar Tô roubando, será? Mostrando o mesmo livro Pra mais de uma categoria Próximos calhamaços Hum A minha lista de próximas leituras Inclui apenas um calhamaço Mas é que essa lista é curtinha Porque eu pretendo Ir cumprindo metas menores Pra não me atolar de coisa pra ler Então eu vou mostrar só um Que é o terceiro volume Das Crônicas de Gelo e Fogo A Tormenta de Espadas Que está me aguardando Ansiosamente Enquanto eu ainda não consegui Terminar de ler o segundo Por que eu não consegui Terminar de ler o segundo, Daniela? Bom, porque eu sou uma preguiçosa É só por isso Porque o livro está muito legal E eu fico inventando desculpa Pra não carregá-lo E eu fico inventando desculpa Pra não pegá-lo pra ler Eu fico inventando, inventando, inventando Desculpas e eu não leio Assim que eu terminar de ler o segundo Eu vou começar a ler o terceiro Feito? Combinado? Beleza, então Então é isso São esses 15 calhamaços Que na verdade são menos de 15 Porque eu dei uma roubadinha ali Mas ninguém precisa Apontar este problema No meu vídeo E eu vou deixar talhada Uma pessoa Que é a Luara França Do Au Reis do Chão Eu queria muito que ela respondesse E antes de terminar esse vídeo Eu só queria mandar um beijo Pra duas pessoas Que me pediram muito Pra que eu mandasse um beijo Pra eles Que é o Fábio E o William Um beijo pra vocês Obrigada pelo carinho Não se esqueça de se inscrever Aqui no canal Se ainda não está inscrito Muito obrigada Por acompanhar o vídeo Pra assistir até agora Não se esqueça de deixar os comentários Aqui embaixo De dizer o que achou De dar sugestões De outros vídeos Que eu possa fazer De me taguear Pra outras tags E de compartilhar o vídeo Compartilhe nas suas redes sociais Mostrem pros amigos E a gente se vê No próximo vídeo Tchau